Uma das maiores bombas previdenciárias que aconteceram em 2024 e eu vou compartilhar com vocês. Está acontecendo isso neste exato momento e não é o primeiro e não será o último caso desses que eu vou trazer para vocês. Uma bolada de dinheiro para aposentados. É isso mesmo que você ouviu. Vou explicar para vocês quem vai receber, como receber e também, meus amigos, 5% de aumento nas aposentadorias. Considerando o aumento para o próximo ano, a previsão, vamos colocar que você vai ter um aumento de R$1.412 mais um aumento em média de 12%. Caso isso vá para frente, o seu salário vai a R$1.581. Vou explicar tudo para vocês aqui neste vídeo. Peço já que você me acompanhe, assista até o final. E como de costume, chega deixando aquele like na confiança para ajudar o nosso trabalho e fazer com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Meus amigos, minhas amigas, obrigado pela presença de vocês. Já vai comentando aí, eu sou inscrito do canal, para a gente deixar um coraçãozinho, deixar um joinha aí no seu comentário, beleza? Pessoal, uma união de forças acaba ali beneficiando os aposentados, com um aumento de 5% nas aposentadorias. Para você que ganha um salário mínimo, 2, 3, ganha o teto do INSS, 5% a mais do que o governo já vai reajustar, te ajudaria? Imagina que o governo vai lá e faz um reajuste de 6%, baseado ali nos índices do IBGE e também no PIB dos últimos dois anos, que é o parâmetro que o governo usa para reajustar sua aposentadoria. Então vamos supor que o governo foi lá e te deu um reajuste de 6%. Com esse projeto aqui, você vai conseguir mais 5%, ou seja, em vez de ser um aumento de 6%, você vai receber um aumento, um reajuste de 11%. Eu vou explicar para vocês no decorrer desse vídeo, beleza? Antes disso, eu vou passar a manchete do tema principal do vídeo, que é realmente um valor surpreendente. Acaba de sair aposentados, receberão 30 mil reais de indenização do INSS. Que o INSS é cheio de falhas, burocracia, isso todo mundo já sabe. Porém, poucos aposentados acabam recebendo essas indenizações. É o caso que eu vou compartilhar com vocês hoje para você, meu amigo, prestar muita atenção, tá? Prestar muita atenção nesse vídeo. Vamos antes passar aqui para o Pix do dia. Lembrando, a gente mudou a dinâmica, tá, meus amigos? Então funciona o seguinte, você comenta o que aparecer na tela e você, dentre todos os que comentarem, pode ser sorteado e levar para casa 100 reais. Então aproveita e comenta. A frase do dia hoje é bem simples, tá na tela para vocês. Sou inscrito e quero Pix. Esta é a frase do dia. Lembrando, é claro, quanto mais você comentar, mais chances você tem de ser o escolhido e levar para casa os 100 reais. Não é muito dinheiro, mas vai dar para ajudar a fazer umas comprinhas aí no supermercado. Chega de enrolar, meus amigos. Vamos lá, sindicatos estão buscando um aumento de mais 5% nas aposentadorias do INSS. Uma união de forças entre sindicatos de aposentados e centrais sindicais visa resultar na aprovação do projeto de lei que visa a criação de um incremento de 5% em aposentadorias e pensões do INSS. A cena positivo para os proventos dos aposentados, a medida poderia significar um importante avanço na corrida pela valorização desses pagamentos. A motivação por trás desse projeto corresponde ao deflagrado quinquênio dos benefícios. Você já ouviu falar disso antes? Eu já fiz outros vídeos falando desse tema, porém é um tema que poucos aposentados estão sabendo que existe sequer esse projeto de lei. Muitos não sabem e se você, seus aposentados, não sabem, é difícil ganhar força e embalar esse projeto rumo a uma aprovação na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Um adicional que seria pago, esse quinquênio, é um adicional que seria pago a cada 5 anos para você. Essa campanha foi lançada pelo Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, que é o Sindanip, o principal entidade à frente dessa demanda. Então esse projeto de lei está na Câmara dos Deputados. A proposta corresponde à proposta de número 1468, de autoria do deputado já muito conhecido por vocês, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Ele é muito ligado às causas dos aposentados. A finalidade dessa proposta é modificar uma lei que já existe, que é a Lei nº 8.213, de 1996, que discorre sobre os planos de benefícios da Previdência Social a fim de criar o quinquênio para os aposentados. O argumento do Pompeu de Matos reside na busca por mitigar a defasagem no reajuste dos benefícios do INSS frente ao salário mínimo. É válido lembrar que o salário mínimo é o ponto de partida para a imensa maioria das aposentadorias que o INSS paga. Aproveita e comenta aqui pra gente se você também é um dos aposentados que recebe um salário mínimo. Desde 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva garantiu aumentos acima da inflação para o salário mínimo. Isso resulta em um reajuste superior para os aposentados que ganham o piso em detrimento dos demais beneficiários. Então comenta pra gente aqui qual é o valor que você está recebendo hoje. Está recebendo o piso ou acima do piso? O piso é o salário mínimo, ok? Pessoal, eu acredito que se os aposentados se unirem, se os sindicatos continuarem pressionando, se mais parlamentares entrarem nessa luta, esse projeto vai pra frente e vai beneficiar você, meu amigo. Então se mexe aí, compartilhe o vídeo, faça essa mensagem, essa notícia chegar a mais pessoas, a mais aposentados para que saibam que existe esse projeto que visa o quê? Porque, mais uma vez eu falo pra vocês, modificar a lei de número 8.213 de 1996. Modificando essa lei, a gente consegue abrir um espaço ali para fazer o pagamento do quinquênio, que é um aumento de 5% a cada 5 anos. Beleza, pessoal? Como isso afeta a economia? A matéria traz aqui. No meio dessa equação, tem-se o grupo de aposentados, pensionistas e beneficiários que recebem valores acima do mínimo que até o teto previdenciário. Para esses, a corrigenda se baseia na inflação medida pelo INPC. Só que, para os aposentados que recebem o mínimo, o que acontece é que eles também recebem o PIB dos últimos dois anos no reajuste. O Pompeu de Matos não faz distinção entre quem ganha o piso e quem ganha mais do que o salário mínimo. Isso significa que, se o projeto for aprovado, todos vocês seriam beneficiados. Não importa se você ganha R$ 5.000, se você ganha R$ 3.000, R$ 8.000 ou um salário mínimo. Não importa. Todos vocês seriam beneficiados caso esse projeto de lei passe. Então, mais uma vez, eu reforço a importância da união dos aposentados em prol desse tema para que esse tema ganhe força, ganhe tração e seja aprovado. O posicionamento do sindicato, o Sindinap, é favorável à proposta por entender que ela colocaria os idosos no epicentro do debate econômico, um cenário extremamente relevante ao considerar o envelhecimento da população. Além disso, os defensores da medida, que também sou eu, sustentam que o incremento nos benefícios poderia impulsionar ainda mais a economia, visto que 70% dos municípios do Brasil têm nos aposentados a sua principal fonte de renda. Embora o caminho para essa aprovação seja árduo, a mobilização em torno desse projeto revela o desejo de alçar os aposentados a um novo patamar de reconhecimento e valorização de seus benefícios. Então, amigo, amiga, aposentado, faça a sua parte, tá? A união faz a força, compartilhe o vídeo e vamos levar esse projeto para frente até a aprovação dele. E agora vamos falar do outro tema desse vídeo aqui. Eu já me estendi até demais do que eu gostaria, mas é realmente um tema muito importante. Eu tinha que compartilhar com vocês, explicar bem direitinho, que é um tema do quê? Você já pensou em receber uma indenização de 30 mil reais? Confira em seguida como aposentados já estão conseguindo ganhar esse valor do INSS. Com frequência, o INSS acaba cometendo erros ou negligências no momento da concessão dos benefícios previdenciários. No entanto, a situação mais preocupante é que muitos desconhecem que estão sendo prejudicados. Por quê? Por falta de informação. E nesse vídeo aqui, a minha intenção é esclarecer esse tema para você. Afinal, caso constem que teve qualquer tipo de irregularidade, o beneficiário pode mover uma ação contra o INSS solicitando o reconhecimento dos seus direitos. E agora eu vou explicar para você e contar com detalhes como conseguir 30 mil reais de indenização do INSS. Isso aqui foi pago em 2023. 2024 pode ser um valor superior ainda. Olha só. Eu vou botar na tela para você acompanhar junto comigo que fica mais fácil. Recentemente, a 16ª Vara Federal, na sessão judiciária da Bahia, julgou um caso favorável ao segurado que ingressou com uma ação contra o INSS. Nesse sentido, no relatório dessa decisão, consta que o órgão está obrigado a fazer o pagamento de valores atrasados, respeitando a DIB, data de início do benefício. Trata-se de valores atrasados referentes à aposentadoria por idade, além de ficar estabelecido o pagamento das parcelas vencidas ao beneficiário. O beneficiário requereu ainda a condenação do INSS para o pagamento de indenização por danos morais, equivalente a 50 mil reais. Assim sendo, vale mencionar que o segurado solicitou a aposentadoria dele em 2018, mesmo preenchendo os requisitos legais, a solicitação foi negada. Ou seja, ele cumpria tudo o que é necessário para se aposentar, mas a solicitação dele foi negada pelo Instituto. A justificativa do indeferimento do pedido se deu em prol de que o segurado estava recebendo o benefício da Seguridade Social desde 2006. Diante do indeferimento, o segurado fez um novo requerimento e, posteriormente, teve o seu pedido de aposentadoria por idade concedido. O INSS, então, deve pagar uma indenização para o segurado. Então, como o primeiro pedido negado de acesso à aposentadoria por idade, o segurado teve seu novo requerimento deferido por meio de uma ação judicial pelo fato de cumprir a carência mínima, ter preenchido a idade que para os homens é de 65 anos, além de contribuições necessárias. Além disso, na data da sua solicitação anterior à reforma que teve em 2019, lembra que ele solicitou em 2018, certo? Teve a reforma da Previdência em 2019, ele preenchia todos os requisitos previstos na legislação. Dessa forma, o INSS foi condenado a pagar uma indenização ao segurado por danos morais que chegaram ao incrível valor de R$30 mil e ainda pagar todos os valores retroativos desde a data da solicitação do benefício lá em 2018. Então, a gente pode fácil, fácil, levar esse valor para os dias de hoje e colocar aqui que ele recebeu R$22.592 dos retroativos mais R$30 mil de indenização por danos morais, o que totaliza R$52.592, se pegar o retroativo mais a indenização. Meu amigo, minha amiga, agora falando sério, você conhece alguém que já passou ou está passando por problemas parecidos com o que esse aposentado aqui está passando e passou, na verdade, já? Se você conhecer, você pode encaminhar esse vídeo para essa pessoa e falar para ela, olha, assiste até o final, que lá ele vai explicar um caso, tintim por tintim, olha o que aconteceu, o aposentado venceu na justiça, recebeu todos os retroativos e ainda por cima recebeu R$30 mil de indenização por danos morais, tá? Então, se você conhece algum aposentado ou se você mesmo passou por isso, você pode ir atrás, recorrer, tá? E achar um bom advogado, iniciar um processo, uma ação judicial contra o INSS e se você estiver realmente na razão, no seu direito, você pode levar para casa uma verdadeira bolada de dinheiro. Meus amigos, muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui, se você assistiu até aqui, comenta, eu assisti até o final, que eu vou ficar muito feliz em saber que você me acompanhou até o fim do vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida, você e a sua família, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!